O Paulo marcou o primeiro numa bonita triangulação de Galeano, de Jauminha e Rincón que fez um a zero. A reação do União São João veio no segundo tempo. Sérgio Lobo de cabeça empatou o jogo. Um a um. Agora um golaço. Leandro cabeceou e Ricardo Lima pegou de primeira. Sem chances para Marcelo. Um belo gol. Dois a um União. A defesa deu um chutão para o ataque. Sérgio Lobo foi mais rápido do que o zagueiro e fechou o placar. Três a um para o União. A derrota complicou a situação do Palmeiras que ainda não garantiu vaga no quadrangular final do Paulistão.